Reafirmando que os jogos serão de portão fechado, que não será permitida qualquer aglomeração no entorno do estado de futebol, será proibida a presença de ambulantes, de venda de bebidas alcoólicas, reunião em bares, restaurantes, em sede de torcidas organizadas. Foi nesse sentido de repassar a eles a importância que as torcidas têm nesse contexto de orientar e informar os seus associados, para que o campeonato possa reiniciar com essa tranquilidade e a gente possa avaliar fase a fase o andar desses jogos, justamente com a questão de saúde pública do nosso estado.